Música Cadê a vela da primavera? A vela da primavera tá alongada sempre Ai meu Deus, a vela sumiu! Que ela sumiu, eu já sei, né? Mas agora fala logo o que fez com ela Antes que a rainha Flora descubra Eu juro que eu não fiz nada Desculpa, mas a culpa foi minha Nós vamos procurar e vai dar tudo certo Gril, eu já olhei pra todos os lados A vela sumiu mesmo Ei, será que vocês podem me ajudar? Ai meu Deus, Gril O que é isso? Tá parecendo um daqueles seres que ouvimos falar Nas histórias da rainha Flora Como era o nome mesmo? Coisa Coisa? Acha que devemos falar com a Coisa? É Será que foi ela que roubou a vela? Tá parecendo que sim Vai lá falar com ela Afinal você é mais esperta Ô Coisa, já vou logo falando Se você não devolver a chama da vida Vamos te transformar em... Formiga Formiga, é Gril, nós não temos poderes É verdade Formiga Ai, desculpa É que eu achei que você ia ficar tão bonitinha de formiga Fala, intrusa O que faz aqui? Eu não sou uma intrusa Me chamo Mia Eu só tava olhando o livro que eu ganhei de aniversário E eu vim parar aqui É o livro da rainha Flora Você roubou? Não Você disse que ganhou esse livro de aniversário Quando é seu aniversário? Hoje Mas parabéns Quantos anos está fazendo? Doze Ai Se esta intrusa for quem eu tô pensando que é Isso significa que... A primavera está salva Tô passando mal Lou, você não vai dar petir agora, né? É, Gril Dá petir Ataque de frescura e desmaios dramáticos Eu acho que eu tô tendo um petir Lou, quer parar com isso? A coisa é séria aqui Agora vamos dar o fora daqui Antes que sobe pra gente Nem precisa falar novamente Meu petir já acabou mesmo Agora vamos meter o pé daqui Vai Ai, eu sabia que não era pra gente confiar naqueles grilos falantes Eles sempre colocam a gente em furada Ai, meu Deus Imagina se a rainha flora decide expulsar a gente do paraíso das fadas Claire, tem uma outra coisa que você tá esquecendo Que coisa? O sol, ele já tá se pondo E se nós não recuperarmos a vela até meia-noite Estamos perdidas Estamos perdidas nada Eu tenho certeza que a gente vai achar uma solução pra salvar a fada da primavera Gente, olha quem tá vindo Ai, meu Deus Quem são vocês? É, nós somos as fadas da natureza E você? Quem é? Vocês são fadas de verdade? De que mundo você tem pra não reconhecer uma fada logo assim que você vê? Olha só essas asas Eu não tô entendendo mais nada Minha cabeça tá confusa Será que é coisa do livro? Gente, olha o livro dela Que lindo Quem te deu? Eu ganhei de aniversário Esse livro fala sobre fadas Quer dizer, sobre vocês E qual o seu nome? Mia Mia Veja que está começando a encontrar suas respostas Só que temos um pequeno problema A vela da primavera sumiu Mas por que precisam da vela? Sem a vela, nós não podemos dar asas à fada da primavera E assim, ela será humana pra sempre Nunca poderá ser uma fada E se ela não quiser ser uma fada? Não sermos nós? Mia, você ainda é muito jovem Você precisa crescer Amadurecer e florescer se quiser vencer A fauna é muito esperta E a gente precisa te manter segura Até o momento certo Agora você precisa voltar pro mundo dos humanos Mas como? Abre o livro, Mia Abre o livro, Mia Tudo aqui é sempre colorido E cada um tem seu dom Sua magia é um por todos e todos Nós cuidamos da floresta E você também deve cuidar Acredite na magia Ela vai te levar Ei, 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 ei que é o amor, que é o amor. Amém. Amém. Acho que encontramos um bom lugar pra Mia. Então vamos deixar ela ir e voltar logo pra casa. Você vai se chamar... Mia. Eu vou deixar a vela aqui, ó. Bem escondidida. Assim ninguém poderá encontrar. E a fada da primavera poderá encontrar o caminho de volta pra casa. Eu tava brincando com as minhas amigas e eu ouvi uma voz me chamando. Mas não tinha ninguém. A vela! A vela! A vela sumiu! O sol, ele já tá se pondo. E se nós não recuperarmos a vela até meia-noite, estamos perdidas. Estamos perdidas nada. Calma, Fadinhas. Não é hora de pânico. 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 Eu desejo não ter mais pesadelos. Eu desejo não ter mais pesadelos. Eu nunca... Eu nunca vou deixar de te amar. Tá peladinha, sem roupa nenhuma. Mas eu falei, não quis ficar comigo. Vai ficar com ninguém, mulher. Tô te colocando muito pra você ser um homem. Eu acho que eu já te disse isso. Onde é que ela mora? Tem alguém em casa? Fala abaixo. Peraí, peraí, peraí. O que que é, Osvaldo? Vou dar uma mexerada. Gente, não pode esperar chegar em casa? Eu vivo pros meus filhos. Vou pular, calma aí. Pedro Henrique Correia de Orleans Quintanilha. Falaram que não vou na sacola sabe por quê? Porque ela é filha de faxineira. A velha tá esperta, hein? Quer logo na cama? Na cama, não. Eu quero quatro. No chão. Matos! Mano! Tem ósseis? Tem ósseis?